Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vou fazer uma sopinha de fubá, tá? Vou usar esse fubá aqui, fubá fino. Vou usar calabresa, tô usando três calabresas, passei ela pelo multiprocessador. Vou usar também aqui, que sobrou, um pouco de estrogonofe, vou estar usando também. Pimenta de cheiro. Aqui tem o corante, açafrão, pimenta do reino. E aqui tem um mix de tempero, que é cominho, coentro, salsa e orégano. Alho. E dois cubinhos de carne, de caldo de carne. Gente, você já é inscrito aqui no meu canal? Não? Então, gente, se inscreva, tá bom? Ative o sininho, tá? Pra receber todas as notificações. Deixe o seu joinha e compartilha esse vídeo. Tá bom? Então, bora lá. Vou colocar aqui um fiozinho de óleo. Pra fritar o alho. Fiozinho do That wanted Vou colocar, tá? Fiozinho do dinos. Fiozinho do dinos. Fiozinho do que agora eu vou desirenei. Fiozinho do quente. Fiozinho do que às vezes p würd Agora eu vou acrescentar aquela mesa. Agora eu vou acrescentar aquela mesa. Vou deixar ela dar uma fritada. Agora que ela já deu uma fritada boa aqui, eu vou colocar aqui o meu restante de estrogonofe. Gente, pode ser só o peito de frango, ou se você não quiser, tá? Se quiser fazer só com a calabresa, também fica uma delícia. Tô colocando isso aqui porque sobrou e eu vou aproveitar e ficar mais gostoso ainda, né? Essa sopinha aqui fica mais gostosa. Cheirinho maravilhoso que tá saindo aqui. Uma sopinha quentinha pra esse frio é tudo de bom, né, gente? Vou colocar a calabresa aqui. Eu não coloquei o sal ainda, tá? Porque tô colocando aqui os cubinhos de caldo. É caldo de galinha, não é caldo de carne. Falei caldo de carne, mas é caldo de galinha. Mas pode estar colocando caldo de carne também. E também já tem sal aqui no frango que eu coloquei. E a calabresa também já é salgada. Depois, se for necessário, aí acrescento um pouquinho mais de sal. Agora eu vou colocar a água e esperar ferver. Agora eu vou dissolver o fubá aqui na água. E agora eu vou colocar a água. E agora eu vou colocar a água. E agora eu vou colocar a água. Cheiro verde, coentro e cebolinha. E agora eu vou colocar o fubá aqui na água. E agora eu vou colocar o fubá aqui na água. E agora eu vou colocar o fubá aqui na água. E agora eu vou colocar o fubá aqui na água. E agora eu vou colocar o fubá aqui na água. E agora eu vou colocar o fubá aqui na água. E agora eu vou colocar o fubá aqui na água. E agora eu vou colocar o fubá aqui na água. E agora eu vou colocar o fubá aqui na água. E agora eu vou colocar o fubá aqui na água. E agora eu vou colocar o fubá aqui na água. E agora eu vou colocar o fubá aqui na água. Tchau, tchau. E aí E aí